Essa aqui é a primeira comporta fechando lá, e descendo. Se eu morar ela tá lá operando, né? Totalmente fechada a comporta, vai bater aqui na sensura aqui agora. E a outra tá ainda lá. Tem um monte de lixo aqui, mas... A outra régua ainda tá lá em cima. É isso aí. A primeira fechada, hein? A primeira fechada, né? A primeira fechada, né? E aí? A primeira fechada, né?